Estamos ao vivo, fazendo mais um teste, aqui um testezinho, vamos dar um pause Ok, ok, ok Tá me ouvindo aí, Diego? Bom, vamos lá então Mostrar pra vocês aqui Alguns bonecos Vamos ver até onde vai Nossa conexão aqui Vamos aqui na rua Ver se chega até aqui Aqui a roupa was Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos encerrar então a nossa transmissão. Valeu!